Aqui estão reunidos órgãos importantes para uma missão que se iniciou na última sexta-feira, às 8h30 da noite. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes da Vigilância Sanitária, guardas municipais e outros órgãos saíram em conjunto do 10º Batalhão para fiscalizar bares e pontos turísticos da cidade no primeiro dia em que deveria acontecer o Carnaval. Nós vamos tirar aqui a máscara, estamos sem perto de aglomerações, nós estamos aqui na Praça Náutica, próximo à ponte José Sarney. Nós estamos aqui na primeira vistoria feita pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Esse local aqui era muito frequentado algumas semanas atrás, antes do decreto das vistorias que estavam sendo realizadas. Mas parece que a população já estava atenta às vistorias que estariam sendo realizadas. O que nós observamos é um local totalmente tranquilo e a polícia saindo daqui, junto com os demais órgãos, satisfeitos com os resultados. A ação foi rápida e sem despertar a atenção das pessoas. Nos pontos de maior movimentação da cidade, a cena era de que o resultado das campanhas surtiram efeitos. Nada de aglomerações em boa parte dos locais. Nossa segunda parada é aqui em um dos locais também de bastante movimentação na cidade, o restaurante Maria Santa. Nessa sexta-feira, onde deveria estar acontecendo o Carnaval, a movimentação por aqui é essa. Tudo tranquilo, basicamente ninguém, apenas uma mesa ali com quatro pessoas sentadas, mantendo o distanciamento social. E com essa chegada aqui dos órgãos que estão fazendo essa vistoria, mais uma vez o resultado é satisfatório. Resultado de que todas as propagações, de que o decreto impedia a realização desses eventos, sortiram efeito. Nos reunimos para elaborar as estratégias dessa operação. Então, nós estamos fazendo as visitas dos estabelecimentos e a gente deseja que todos os proprietários de estabelecimento cumprem esse decreto, tanto estadual como municipal, e assim evite a aglomeração. A gente está encontrando, por enquanto, os estabelecimentos com afastamento, sem grande movimentação, sem o som ambiente, cumprindo toda a exigência do decreto estadual, decreto municipal. E a gente, nós do Corpo de Bombeiros, estamos aproveitando para fazer as vistorias, ver como é que está a situação dos extintores de incêndio, saída de emergência, a obstrução desses equipamentos de proteção, sinalização. E em benefício da população, todo mundo tem um ambiente seguro e sanitariamente aceitável. Alguns até tinham público, mas dentro da capacidade. Os responsáveis foram orientados a manter as normas de higiene. As fiscalizações duraram horas e surtiram resultados positivos para os órgãos envolvidos. O objetivo é fazer o que diz o decreto que impede a realização de eventos até o dia 23 de fevereiro. Nós observamos que, apesar das restrições, a gente ainda consegue ver um número considerado de pessoas nas ruas, porém, seguindo pelo menos o mínimo que deveria estar ocorrendo por esse momento. A gente observa aí a disposição das mesas e cadeiras, geralmente no máximo quatro pessoas. Graças a Deus, até o momento, nós não tivemos o desprazer de encontrar nenhum local com som, som automotivo, com som ambiente. E a operação está transcorrendo, atingindo o seu objetivo. É uma operação conjunta entre vários órgãos, Polícia Militar, SMTT, Guarda Municipal e o pessoal da vigilância sanitária. Estamos passando nos bares pedindo para que as pessoas colaborem, cumprindo o decreto que já existe e assim para que possamos estar evitando a disseminação desse vírus que ainda não passou, a pandemia. E todos nós estamos aqui reunidos em um só objetivo, fazer com que diminuímos o número de casos e prevenir. Essa é a nossa missão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.